Olá, gurias e gurias, tudo bem com você? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Flor de Calamila. Ai, agora... Ai, gente, eu tenho que rir. Agora essa tábua é muito pequena. Gente, vou contar uma história pra vocês aqui nesse vídeo de hoje. Primeiro eu quero mostrar isso aqui pra vocês, que eu e as gurias a gente fez uma aventura pra comprar essa peça aqui. E olha, eu vou contar pra vocês, tem coisas que não tem preço na vida. Por exemplo, eu e minhas filhas saímos pra fazer umas aventuras por esse mundão lá fora. E hoje, nesse dia de sol abençoado, obrigada Jesus, amém pelo novo dia, por essa nova oportunidade de a gente poder sentir a vida fluir através da gente. Obrigada, Senhor Jesus, amém. Amém, né, gente? E hoje esse dia tem um sol radiante, onde a gente teve uma chuva forte. E hoje o dia já está lindo, florido, maravilhoso, abençoado, que a gente pode dançar e cantar coisas boas dessa vida, né? Isso mesmo, né? Mostrei aqui, gente, pra vocês há pouco, né? Essa mesa que eu tenho aqui fora, né? Eu sempre quis ter uma mesa na varanda, né? No jardim, porque quando eu era criança, a minha mãe, ela sempre arrastava a mesa pra fora de casa, gente. Lá embaixo do pé de bergamota, embaixo do pé de cinamão. E aí ela fazia, levava as panelas pra fora, né? E a gente sentava lá e fazia as refeições, né? Então, aqui fora é um dos lugares que eu adoro sentar. Porque, olha só, vou mostrar pra vocês essas coisas lindas, porque isso não pode ficar só pra mim. Eu preciso compartilhar essas coisas boas da vida pra que vocês se inspirem também ali onde vocês estão a criar momentos mágicos com vocês, pra você mesmo, pra sua família, né? Pra todos que estão à sua volta, né? E isso cria memórias afetivas que a gente leva pra vida toda, né? E eu não sei, queria que vocês compartilhassem também algumas memórias afetivas que vocês guardam da infância, né? E que a gente lembra e que nos fazem tão bem e traz, assim, aquele quentinho, assim, pro nosso coração lembrar de alguma coisa boa que aconteceu, né? Porque a minha mãe dizia, vamos lembrar só das coisas boas. As coisas que não são tão boas, a gente deixa pra trás, né? Então, isso que importa, né? A minha mãe, quando ela me ligou um dia, né, gente? Ela dizia, meu Deus, Ângela! Que mesa bonita que tu tem lá fora, né? A mãe ainda quer vir ali na tua mesa sentar pra fazer um almoço pra gente poder comer lá fora, né, gente? Olha só que coisa mais linda isso daqui! Então, era um sonho meu, gente! É um sonho meu ter uma mesa aqui que eu pudesse viver tudo isso, lembrar das coisas boas e agora criar essas memórias afetivas que eu falo pra vocês com as minhas filhas, né? E isso elas vão levar pras filhas delas e aí isso são coisas que vão perpetuar por gerações, eu sempre digo, né? E olha só, a gente comprou, a gente foi passear. Então, isso, gente, isso eu queria compartilhar com vocês, né? Essa coisa mais linda que tá esse nosso dia aqui, olha só aqui, ó! Eu vou caminhar um pouquinho aqui no jardim, gente, pra mostrar algumas coisas pra vocês, né? Mas o que eu quero mostrar pra vocês hoje é essas plantas de flor de São Miguel, branco aqui, ó! Gente, primeira vez que ele tá florindo tanto assim, ó! No final, no aniversário da mandinha, eu tirei as florzinhas e coloquei no gelo, ficou a coisa mais graça dessa vida, né? Então, esse ano é a primeira vez que ele tá com tantas flores assim, o branco, ele sempre floresce mais tarde, né? E olha aqui, tem um emaranhado de coisa ali que ele tá florindo. Hoje, quando eu abri a janela do meu quarto, gente, ai, me encheu de graça ver todas essas flores aqui assim, ó! Não, e olha só o roxo do jeito que tá, gente! Que coisa mais linda, né? Ah, e é lógico, né, gente, que olha só a madame ali! Não, 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 não! Madame, Sky, o que tu tá fazendo ali? Então, olha só que delicadeza, gente, essa flor aqui, né? Eu queria muito plantar a flor de São Miguel aqui no portão da em casa, que ela pra crescer, sei lá por cima, mas ele não vai! Ele veio pra cá! Mas olha que lindo que ele tá! Não, olha ela querendo chamar a atenção agora, né? Vamos falar do vídeo, Sky? Diz um oi pros gurias e as gurias! Hein? Olha só, aqui em cima do pararal de uva, gente! Ai, esses dias eu tava olhando, gente, já tem caixinho de uva, olha aqui, ó! Gente, pô, do... Olha aqui, já tem caixinho! Nossa, daqui uns dias já vai ter uva! Espero que dê uva, né, dona madame? O que que tu tá fazendo ali de cima? Olha só os lugares que eles escolhem pra deitar! Ela fica de olho, gente, nos beijaflor! Aqui nas lanterninhas chinesas, olha só que bonito esse amarelo! Meu, como tá bonito, cresce de galho, gente! Olha só aqui! Olha só o caixinho de uva, gente! Que coisa mais amada! Já tá brotando, né? Aqui, essa lanterninha chinesa, ela é um laranjinha, mas eu vi uma outros dias, uma pendente que eu quero comprar pra mim a hora que eu for no fornecedor, porque é muito bonito também! Mas olha só lá, madame, né? Então, olha aqui, gente, a Petra, que coisa mais linda isso daqui! Maravilhoso! Eu conheço ela com flor de São Miguel, mas ela também se chama Petra! Linda demais! Ela floresce agora de setembro até janeiro, fevereiro, por aí, ela tem flor enquanto que tiver quente, né? Então, ela é uma planta que também eu gosto da cor dela, porque é a transmutação, essa cor roxo, né? E também porque eu queria criar muito um portal, assim, de proteção aqui pra casa com a flor de São Miguel do Arcanjo Miguel! E agora, gente, quero mostrar pra vocês lá, aqui um pouquinho do jardim também, né? A dona madame que me acompanha, né? Ela só vai fazendo a frente daqui, né? Gente, eu queria muito essa peça aqui pra loja, né? Eu me lembro, quando eu era criança, a gente ia no bolicho que tinha lá no interior, né? E aí, eles tinham papel, assim, nessa parte, né? E agora, eu queria pra minha loja, pra quando eu embalo os produtos, né? Pra trazer aqui pra fora, que fosse prático, né? Então, eu comprei esse suporte pra revitalizar ele, pra mim poder fazer e colocar flor de papel aqui dentro, pra mim poder usar lá na loja, né? Eu, na verdade, eu ia mandar cortar uma tábua, né? Porque essa daqui eu preciso tirar, né? Porque tá todo ele enferrujado, né? Tá todo cheio de cupim, né? Eu vou tirar isso tudo, né? E vou restaurar ele pra colocar lá na loja e colocar o papel em cima, pra mim poder estar utilizando pra embalar. Outra coisa, né, gente? Eu gosto muito dessas coisas de bolicho de antigamente, né? Então, deixa, traz um pouquinho da história que a gente viveu quando criança, né? E um pouquinho desse estilo vintage que essas peças proporcionam, né? E que deixam a loja, né? Uma coisa mais diferente. Vocês lembram dessas peças, gente? Quando vocês eram crianças, quando tinham no bolicho, assim, no interior, às vezes no mercadinho, na mercearia, né? Eu acho ela tão bonita. Porém, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu comprei, eu pensei pra mim, assim, nossa, eu não sabia que era tão pequenininha assim. Acho que esse daqui vai pra um papel de 40 centímetros, né? Olha ela. E eu comprei um rolo de 60 centímetros. Nossa, eu fiquei pensando quando eu cheguei em casa, acho que joguei dinheiro fora, né? Mas, na verdade, eu posso mandar cortar um outro fero pra colocar aqui dentro, né? Acho que tem que ser um fero mais grosso pra aguentar aquele rolo que eu comprei, né? E aqui, ele também, ele é separado, olha só. Olha que legal, eu nem tinha visto isso, ó. Ele tem uma outra estrutura aqui em cima pra colocar mais um ferinho, né? Então, se o meu rolo de papel não fosse tão grosso, não, mas não iria dar, porque aqui ele iria encostar em cima, né? Então, agora, eu vou cortar uma tábua do tamanho do meu rolo, um pouco maior, pra ficar essa parte ali, assim, na lateral sobrando também, né? E eu acho que vai ficar bem bonito cortar e lixar. Gente, eu tenho um depósito de coisas lá debaixo da casa, né? Eu vou ver se eu consigo utilizar, eu gosto muito de reutilizar coisas, né? Então, eu vou reutilizar uma tábua que eu tenho lá embaixo da casa, né? E que eu sempre vou guardando umas coisas, né? Pra comprar, né? Eu vou medir quanto que tem a parte do rolo, né? Eu vou trazer ele pra fora pra mostrar pra vocês, né? Daí eu vou ligar a minha tico-tico que eu comprei. Quero comprar uma lixadeira também, até se vocês sabem, gente, uma lixadeira pra me indicar, uma que seja boa, né? Que seja um valor bem em conta, né? Porque esses dias eu fui fazer uma coisa e acabou que eu não usei o equipamento adequado e acabei me machucando a perna. E isso me deixou com um certo receio, né? Então, que a gente sempre faça as coisas com segurança, né? Gostei bastante desse tico-tico, comprei uma furadeira também manual, né? Que não é tão pesada, assim, iguais as outras, né? Então, agora, o próximo investimento vai ser uma lixadeira, né? Pra mim poder lixar as minhas coisas, né? E vocês, eu não sei vocês, mas se vocês são assim como eu, né? Quando eu tô, assim, empolgada pra fazer uma coisa, nossa senhora, eu faço muita coisa, né? Então, essas tábuas aqui são bem boas, né? É uma tábua bem dura. Ou eu tava pensando em usar pinos. Tábua de pinos também é muito boa pra fazer essas coisas. Então, eu vou cortar aqui, vou ver qual que eu vou utilizar ainda, né? Tinha pensado em usar essa, mas essa daqui também ia dar pra fazer outras coisas. Então, hum, eu acho que eu vou trocar de tábua. Gente, eu acho que eu comprei um rolo errado. Olha só isso, isso é muito grande. Deixa eu ver quantos centímetros tem esse daqui. 80 centímetros, eu devia ter comprado um de 60 centímetros. Enfim, eu vou fazer um. Qualquer coisa, gente, eu vou mudar de novo, né? Vou mudar na próxima vez, então. Agora, eu vou buscar outra tábua que essa daqui não vai dar. Gente, eu vou contar pra vocês que eu tenho lá embaixo da casa um lugar. É um quartinho, né? De coisas que eu preciso organizar. Porque parece que eu tô sendo uma acumuladora, né? Mas não é isso. É que nem essa tábua aqui, gente. Não ia poder jogar fora, né? Ia poder fazer outra coisa, né? Então, agora eu achei essa tábua de pinos aqui, gente. Eu acho que vai ser bem mais em conta fazer. Vai ser bem melhor. E vai ficar melhor o negócio, né? Eu vou ver, desmontar primeiro aquela peça lá. Pra depois começar a organizar essa daqui, né? Essa daqui eu peguei pra parte de cima. Eu acho que vai ficar bem bom. Já tá até cortado, gente. Vou deixar ela bem assim mesmo. Só lixar ela depois pra ela ficar bem com acabamento bem bom. Isso dá... Gente do céu, olha só aqui. Agora, já fui cortar as minhas franjas. Aproveitei pra pintar meu cabelo, gente. O que vocês acharam? Será que ficou legal? Dei uma escurecida, gente. Eu tava ficando com uns branquinhos aqui assim, ó. Ai, 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 ai. Eu dei uma escurecida, dei uma pintada no meu cabelo. Dei uma cortada aqui nas franjas. Aproveitei pra fazer a sobrancelha também, né, gente? Um pouquinho, né? Porque dá uma... Uma cuidada que a gente merece. Não é sempre, né? Olha só aqui, gente. Ah! E eu quero contar pra vocês, gente. Fui comprar a furadeira. Não me aguentei porque isso não ia dar certo eu pintar assim, né? Fazer assim. Esse meu suporte aqui assim. Então, fui lá, comprei a lixadeira. A lixadeira, não a furadeira. Pra poder... Agora sim, eu vou cortar a peça. E também vou lixar ela porque agora eu tenho a minha lixadeira. Glória a Deus, Senhor! Obrigada, Senhor Jesus! Amém! Gente, tá um dia tão bonito, uma tarde tão bonita. E eu quero mostrar pra vocês onde que tá a pintinha com a galinha, gente. Vocês vão ver que coisa mais linda. Tá aqui na loja, gente. Olha que coisa mais lindinha. Ele fica o tempo inteiro debaixo da galinha. Eu acho que ele quer se esquentar, né, gente? O que vocês acham? Acho que ele quer ficar ali no quentinho, olha só. No quentinho da mamãe ali, tão gostoso, né? E olha só que tarde maravilhosa, né? Que tá fazendo por aqui. As plantinhas, tudo, gente. E olha só como é que tá meu brinco de princesa. Eu não me canso de olhar pra ele porque ele tá tão bonito, gente. E olha só o solzinho do jeito que tá lindo, maravilhoso, né? Tudo muito bonito, né? Eu gosto desse tempo assim, dessa primavera, desse tempo de outono, né? É tudo gostoso, né? Gente, olha só que dia bonito que tá fazendo por aqui hoje. Vamos dançar e apreciar toda essa natureza linda, maravilhosa! Gente, olha só aqui. Fui lá fazer um chimarão porque não dá pra gravar sem fazer um chimarão. Não é que a Sky acabou derrubando a minha térmica, né? Agora ela tá ali, ó. Deitada, gente. Olha só que gorda! Ela é uma gorda mesmo. Amanda sempre diz, Amanda, mãe, a Sky é uma gorda. Olha lá, ó. Agora ela tá ali, deitada no sol, como se nada tivesse acontecido. Mas a minha térmica quebrou. Ainda bem que eu tinha uma outra de reserva, né? Agora, gente, fui lá comprar a lixadeira e agora eu tenho que começar a fazer isso aqui, gente. Senão eu não vou conseguir terminar hoje. Então, hoje, gente, esse vídeo vai ser sobre a restauração de uma peça antiga que a gente comprou pra colocar aqui na loja, né? Vai ser um suporte pra colocar rolo de papel que era um sonho meu ter aqui na loja. E já quero convidar vocês, gente, pra na próxima quinta-feira, na outra semana, né? Vai ter a live eu e da NECA, né? Só que agora a NECA vai fazer aqui, ela no meu canal, né? Na No Flor de Camomila, no nosso canal. Eu convidei ela e ela aceitou. Eu queria saber se vocês, pode ser às oito horas também, daí vocês comentam aqui embaixo que assunto que vocês gostariam ou vocês gostam que a gente fala de tudo um pouco, né? Vão comentando aqui embaixo nos comentários daí. Mas a NECA é uma querida, gente! Gente, então aqui, eu já achei uma barra de ferro lá embaixo. Então agora eu vou começar medindo isso, né? Meu favor, esse negócio vai ficar muito grande, gente. Olha que eu tô achando que eu vou comprar um suporte de 60 centímetros. Vou fazer um suporte, um rolo de 60 centímetros. Porque esse negócio fica muito grande, gente. Fica um metro de comprimento. É, vou mudar, gente. Vou trocar o rolo de papel. Vou ver se eu consigo trocar. Depois que eu tiver pronta essa parte, gente, eu vou fazer a parte de baixo, né? Pra lixar a madeira, gente, eles me deram duas lixas, né? Tu coloca aqui. Embaixo. Gente, agora eu já lixei essas duas tábuas, então... Ah, eu acho que vai ficar bem bonito. Agora eu vou começar a tirar essa estrutura daqui pra mim começar a tentar colocá-la depois lá de cima, né? Ela tá toda enferrujada, né? Eu comprei essa escova de aço. Eu acho que vai dar pra lixar ela. Eu ia mandar passar jato de areia, porque daí sai essa tinta toda. Mas sabe de uma coisa? Que eu gostei desse negócio, assim, eu só vou lixar ele um pouco, né? Com essa escova, tirar o mais grosso, né? E aí sim eu vou deixar ela... Como é que ela vai estar com a tinta mesmo? E aí já vai estar pronta. Ai, que coisa boa, né? Gente, tão bom quando a gente consegue realizar um sonho da gente. Agora fui lá na casa da minha amiga, ela... Achei que eu tinha um cortador pra cortar o ferro, eu não tinha, né? Então agora eu fui lá, peguei um ferro, fui lá cortar, né? Pra ver se vai dar certo esse negócio aqui, 62 centímetros. Vou pegar o óleo mineral pra passar aqui nesse suportezinho de ferro, pra dar uma limpada nele também. E pra passar depois na madeira também. Vou até rasgar esse pano no meio. Pra ficar bem limpinho. Eu gosto bastante do óleo mineral, porque ele protege tanto a madeira como o ferro, né? Vai ficar com uma cor bonita. E vai ficar bem legal. Eu não sei se vocês gostam, gente, de restaurar coisas, mas eu gosto. Eu gosto de restaurar e comprar essa peça aqui, gente, era um sonho meu. Ainda pretendo comprar mais algumas coisas de antiquária, assim, antigas, uma balança antiga pra colocar na loja. Já comprei um baleiro, gente. O baleiro era algo muito legal que a gente queria, porque... Sabe aqueles baleiros onde antigamente tinha um bolicho, né? Onde eles colocavam sorvete seco, né? Merengue, né? Essas coisinhas, assim, que me trazem memórias afetivas. E eu comprei um pra deixar aqui em casa. Inclusive, no aniversário da Amanda, a gente usou bastante. E as crianças adoraram isso. Eu nunca vi como eles gostaram desse negócio. Então, a gente vai curando, né? Não só a gente, mas também outras pessoas, quando a gente coloca esse tipo de coisas, assim, ó. Ai, a gente não veja a hora desse negócio ficar bom aqui. Ficar pronto. Eu realizar meu sonho de ter o meu suporte pra colocar. Olha que lindo que vai ficar, ó. Eu tenho que me lembrar de virar eles assim, ó. Pra daí colocar. Agora, qual vai ser o próximo passo, gente? Eu vou medir os 62 centímetros. Pra esse negócio ficar bem assim em cima. E ficar bem no meio também, né? Ai, Ângela, tu é uma profissional restauradora? Não, né, gente? Faço coisas aqui pra mim só. E é tudo, assim, simples, né? Nossa, esse negócio é mais difícil de parafusagem de que eu imaginava. Gente, eu vou furar com a furadeira primeiro. Pra marcar, porque é muito mais fácil de saber aonde que colocar, né? Ai, ai, ai. Quando a gente vai fazendo as coisas mesmo, a gente vai aprendendo, gente. Ai, agora! Ai, gente, eu tenho que rir. Agora essa tábua é muito pequena. Ah, não. Não acredito isso. Não, não, não. Não pode ser, gente. Agora temos esse problema também. Ainda eu lixei toda essa tábua. Achando que essa tábua ia dar certo. E agora não dá certo. Tem que ser uma tábua maior. Mas, pelo menos, eu vou tentar pra ver se vai ficar bom aqui o rolo de papel. Pra ver se isso não vai ficar solto, né? E vai ficar bem firme. Ai, ai, ai. Que sonho, gente. Agora pode puxar assim e cortar. Ai, 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 ai. Que delícia, gente, que ficou isso aqui. Ficou muito bonito. Ficou mais bonito do que eu imaginava que ia ficar. Agora, gente, eu vou finalizar o vídeo aqui sem a tábua de cima. Ai, no próximo vídeo eu vou finalizar com a tábua de cima. Porque ficou muito pequena. Eu devia ter medido antes, né? Devia ter ficado um pouquinho maior do que aqui, do que ficou. Ai, eu gostei tanto dessa tabuinha, gente, que eu acabei não medindo, né? Mas eu creio que até dava pra ser uma assim pequenininha. Vocês não acham, gente? Que podia ser uma tabuinha menor? Acho que pode, né? Assim pequena, mas compridinha. Até vou lá olhar se tem alguma, né? Pra poder finalizar isso aqui. Mas eu já adorei de cara. Era isso mesmo que eu queria, gente. Ficou tão bonito esse verde aqui, assim, ó. Que combinou com a flor de camomila. Ficou perfeito. Não faz mal que tenha essas marcas, assim, de uso. Eu acho que fica muito mais bonito porque conta a história, né? Porque geralmente, gente, essas peças aqui, assim, isso deve ter muitos anos, né? Mas, olha, isso deve ser velho pra caramba, né? No mínimo uns 50 anos, né? Porque eu me lembro quando eu era criança já tinha isso no bolicho, né? E agora eu realizei meu sonho, que era comprar um aqui pro espaço. Gente, olha só. Achei uma outra tábua lá embaixo, na garagem, né? Ela tem a mesma largura do que essa daqui. Deixa eu ver. Isso mesmo. Porém, aquela lá não tá toda ela lixada, né? Mas eu tô pensando se eu vou colocar uma dessa espessura ou se eu vou cortar ela no meio. Ou eu vou colocar ela um pouquinho mais pra trás. Mas também colocando ela bem no meio também fica bonita, né? Ah, eu gostei demais, gente. Então, eu vou tá utilizando essa tábua aqui e vou deixar bem bonito mesmo. Faz só um pouquinho de cada lado, né? Mas vai tá valendo já, porque a tábua de baixo já é bem grande, né? Esse suporte, o outro que tinha, né? Era menor, né? Então, na verdade, aqui eu deveria ter feito bem maior a parte de baixo. Mas aí ia ocupar muito espaço no balcão lá, onde é que ela colocar. E aqui em cima ainda dá pra colocar uns outros coisinhos, assim. Dá pra colocar alguma suportezinha. Dá pra colocar uma plantinha em cima que vai ficar bem bonito, né? Então, bora lá. Gente, também quero aproveitar e mandar beijo pra todo mundo que pediu pra mim mandar beijo, né? Eu vou mandar beijo, então, agora, né? Beijo pra Zulmira de São Paulo. A Clice Chagas de Juiz, a Biraci de Tocantins, que pediu pra mim mandar um beijão pra netinha dela, a Camille. Um beijão, Camille, pra você. Alice Soares de Portugal também, que acompanha o nosso canal. Muito obrigada pelo carinho. Um beijão pra você. A Catarina de São Miguel do Oeste, a Terezinha Mendes de Petronila, Pernambuco. E a Elisete, que queria ver o gelinho, né? Que eu mostrei aqui no vídeo. Gente, então, se vocês querem que eu mande beijo, me escrevam aqui nos comentários que eu vou estar mandando beijo pra vocês, gente. E não esqueçam, né? Se vocês querem ver o vídeo de velas, vocês comentam aqui nos comentários que daí eu vou fazer esse vídeo pra vocês. Gente, olha só! Tá me correndo demais isso daqui. Eu nem acredito que consegui fazer essa peça aqui hoje, porque... Vou contar pra vocês, gente. Olha, às vezes a gente começa uma coisa e é bem desafiador de verdade, né? Eu vou só colocar aqui em cima essa outra tábua hoje, por enquanto, porque é bem ruim de parafusar ali essa parte. Então, eu vou ter que pedir pra alguém parafusar pra mim, né? Ah, mas é pro lado de fora, né? Mas eu queria aqui mostrar pra vocês, então, como ficou restaurada essa peça aqui, ó. E agora eu tenho o meu suporte. Gente, esse negócio ficou bem pesado. O meu suporte pra colocar o rolo do papel pra mim poder enrolar as minhas coisas aqui da loja, os encomendas, os pedidos. Daqui a pouco, até chegar aí na sua casa um pedido que você faz aqui com a flor de camomila embalada nesse papelzinho que vocês acompanharam aqui o vídeo de hoje, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Queria que vocês comentassem agora, né? Tenho dois vídeos pra fazer que eu quero preparar pra vocês. Um vai ser a vela e o outro vai ser um suportezinho pra vocês pendurarem na casa que vocês vão poder plantar algumas coisas dentro. E eu queria que vocês falassem aqui. O que vocês preferem primeiro? O suporte pra plantar coisas ou a vela? Comentem aqui a opinião de vocês, eu quero saber. E aí, em cima disso, eu vou estar trazendo o conteúdo em cima pra mostrar pra vocês como que vocês podem fazer aí na casa de vocês pra decorar a casa de vocês. Outra coisa, gente, não esqueçam de comentar qual é o conteúdo que vocês querem pra fazer o vídeo lá com a NECA, com a live, né? Que vai ser muito bacana. Então, já vão se organizando. Próxima quinta que vai ter a live com a NECA, né? E aí, vocês vão poder comentar qual é o tema da live que vocês querem. Escrevem assim. Tema da live, tal assunto, né? Vamos dizer assim. Tema da live, planta. Tema da live, decoração. Tema da live, outro assunto. E sempre vocês vão comentando aqui pra gente saber e pra poder se organizar, então, pra essa live, né, gente? Queria agradecer de carinho muito o coração de vocês, assim. Que Deus abençoe a cada um de vocês com infinitas bênçãos, né? Que Deus dê a muito sobre vocês, né? E obrigado por todo o carinho de mim que vocês sempre mandam aqui pra gente. Tanto pra mim, como pra Mandinha, como pra Ana, né? E dizer que a Mandinha tá se recuperando, né? Tá melhorando cada dia a mais, né? E essas relações, gente, isso fortalece cada dia a mais, né? E eu tô tão feliz com essa peça aqui, assim, ó. E aos poucos, eu vou realizando os meus sonhos de ter uma peça antiga lá do bolicho aqui no meu espaço, né? Que ele fique mais vintage, mais harmonioso e mais aconchegante. Comentem aqui também, gente. Eu queria saber de vocês. Vocês têm alguma coisa, assim, uma peça antiga que vocês gostam e que vocês gostariam de restaurar? Ou que vocês gostariam de ter? Vou tá trazendo também, vou restaurar daqui uns dias, né? Uma mesa que vai vir lá da minha mãe. E daí eu vou restaurar ela também e vou mostrar pra vocês o passo a passo. Tô comprando, então, agora os equipamentos pra fazer, né? E eu queria agradecer vocês, né? Sempre pelo carinho imenso de vocês. Um grande beijo da Guria da Flor de Camila e um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão, gente! Quero agradecer a todos pelos parabéns, pelas orações e pelas felicitações. Com carinho da Amandinha! Obrigada a todos, gente, pelo carinho pela minha filha, pela Amanda, pelas orações que vocês fizeram, né? E agora também pela passagem de aniversário dela, por todos os beijos e abraços que vocês mandaram pra elas. Um grande beijo! Tchau! Tchau! Tchau!